A paz do Senhor, crianças! Aqui quem fala é a tia Suzana e nós vamos para mais uma aula da sala maternal. A nossa lição é a de número 12, nós estamos quase encerrando a revista desse trimestre e tem como título Papai do Céu Promete um Filho ao Seu Amigo. A nossa história está lá em Gênesis capítulo 15 dos versículos 1 ao versículo 6. Hoje eu tenho mais uma vez um ajudante que vai me ajudar aqui na aula. Pai, Senhor, crianças! Amém! Vocês lembram do Benício, gente, na aula de Adão e Eva? Uhum! Quem assistiu a aula vai lembrar do Benício, ele vai me ajudar hoje. Vamos contar a historinha, crianças? Vamos lá! Abrão, ele está muito triste. Você sabe por que ele está triste, crianças? Você sabe, Benício? Porque ele não tem filhos. Isso, Abrão, ele não tinha filhos. Mas o Papai do Céu disse a ele que daria uma grande bênção para ele. Só que ele questiona, ele pergunta para o Papai do Céu, como que eu vou ter bênção e não tenho nenhum filho para compartilhar as bênçãos que o Papai do Céu vai me dar? E o Papai do Céu diz para ele que ele terá um filho e poderá compartilhar as bênçãos que o Papai do Céu vai dar para ele. Ele fala para Abraão, Abraão, olhe para as estrelas do céu. É difícil. Vamos contar as estrelas do céu? E começa a contar com Abraão. Aí Abraão começa a contar uma, duas, três, quatro. Chega uma hora que Abraão não consegue mais contar porque tinha muitas estrelas no céu. Não sei se vocês já viram, crianças, à noite, quando o céu está bem limpinho. Geralmente, quando vai num sítio ou num lugar mais que não tem muita iluminação, você olha para o céu e tem muitas estrelas. Não dá para contar. E o Papai do Céu falou para Abraão, Abraão, do mesmo jeito que tem tantas estrelas no céu, será a sua descendência. O que é descendência? São os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, os tatatatatataranetos. Enfim, Deus falou para ele que ele teria muitos filhos. Abraão creu na promessa do Papai do Céu. Abraão sempre crê nas coisas que o Papai do Céu diz para ele. Afinal, ele era amigo de Deus, né? Então, a gente confia no nosso amigo. Você também crê nas promessas de Deus, o Papai do Céu? Você crê, Benício, nas promessas do Papai do Céu? Claro que sim! Então, tá bom. Abraão e Sarai, eles ficam bem velhinhos e nada do filho aparecer. Mas, às vezes, a gente fica triste, né? E ele também ficou meio desanimado. E o Papai do Céu chamou ele de novo e disse Abraão, eu lhe prometo, vou lhe dar muitos filhos. Daqui pra frente, seu nome será, passará de Abraão e você se chamará Abraão. Porque você terá muitos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tatatatataranetos e alguns deles serão reis e príncipes. O Papai do Céu mudou o nome de seu amigo Abraão para Abraão. Fala comigo, Benício. Abraão. Isso mesmo. O Abraão fica muito contente com seu novo nome. E o Papai do Céu muda também o nome de Sarai. Ele fala, o nome dela agora é Sara. Porque ela será a mãe de muita gente. Muitos príncipes e reis. Que nome lindo o Papai do Céu deu à esposa de Abraão. Não é mesmo? Vamos repetir? Sara. Sara. Isso mesmo. Ela também fica contente com o seu novo nome. Mas o que mais alegra o coração de Abraão é que a promessa do Papai do Céu lhe fez que vai lhe dar muitos filhos. Abraão crê na promessa do Papai do Céu e fica feliz. O Papai do Céu fica muito contente com seu amigo Abraão porque ele crê no que Deus disse. Amém, crianças? Amém! Devemos crer nas promessas do nosso amigo Papai do Céu. Não é mesmo? Porque quando o Papai do Céu promete, ele cumpre. Da mesma maneira que ele prometeu para Abraão e para Sara, cumpriu a sua promessa, ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Agora, nós vamos falar o versículo, o nosso textuário, para guardar no nosso coração. Eu vou falar e o Benício repete e vocês repetem com o Benício, tá bom? Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E por isso Deus o aceitou. Mais uma vez, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E por isso Deus o aceitou. E por isso Deus o aceitou. Romanos. Romanos. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 3. Versículo 3. Olha aqui, Sara e Abraão, felizes da vida com a promessa que Deus deu para eles. Crianças, vamos cantar? Vamos cantar? Que inúcio acha que eu vou cantar? Abraão tem muitos filhos. Isso. Vamos lá? Abraão tem muitos filhos, muitos filhos que ele tem. Eu sou um deles, você também. Ouvemos ao Senhor. Vamos mais uma vez? Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Tem a segunda parte. Você quer fazer? É que não vai dar para a gente fazer muito, porque a gente está sentado, né? Mas vocês podem fazer aí na sua casa, tá? Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Eu sou um deles, você também. Braço direito, braço esquerdo. Perna direita. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. Aí, Benício, eles fazem na casa dele o restante, tá bom? Vocês conhecem essa canção, né? Qualquer coisa vocês pedem para o papai e para a mamãe colocar no YouTube e vocês cantam junto, tá bom? Crianças, nossa aula está chegando ao fim. Eu vou falar para vocês a tarefa que vocês precisam fazer. Oi. Pode falar? Não, não fala. Tá bom. A tarefa, vocês vão ter que fazer um céu bem lindo, pintar de azul e fazer várias estrelas. Como se fosse o céu que Deus falou para Abraão contar as estrelas, tá bom, crianças? Pera, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Fala assim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, no final. E ative o sininho das notificações. Tá bom. Daí você fala assim, amém. Tá. Tá bom, crianças? Vamos orar para o papai do céu, agradecendo essa aula, né? A nossa EBD, ela já está presencial, né? Nos domingos, nós estamos ali oito e meia. E nós esperamos por vocês, tá bom? Então, podem ir para a nossa igreja todo domingo, oito e meia, que tem aula lá com as crianças. Fala. Eu falei, mas eu... Tá. Crianças, não se esqueçam de se inscrever no canal. Como que é? Apertar o sininho das notificações e dar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal. Isso. Vamos orar? Que o link está aqui embaixo. Isso mesmo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, por essa semana que tu nos deixe. Abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, nosso papai, a nossa mamãe, a todos os nossos amiguinhos, nos abençoa na aula, fica conosco, nos ensina a acreditar e ter fé em suas promessas. Assim, nós te agradecemos. Assim, nós te agradecemos. Amém. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino. O poder e a glória. O poder e a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus e nós nos vemos lá na igreja, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau, crianças. Beijo. Tchau. Tchau.